We don't know much about the Wild Hunt, except that it seems to be a gathering of the most fearsome She-Warriors, who occasionally strike out of the Deepwood and sweep through our lands like a devastating storm. The Wild Hunt has begun again, and it is moving towards a village where we could try to stop them. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. So, dessa vez, pra fazer essa missão aqui da Caçada Selvagem, cara, tomara que essa missão não seja muito difícil, porque ela é nível 12, todo mundo tá nível 11, um tá 10, um tá 11, acho que eles estão bem no nível pra fazer. Eu vou tá levando o Sir Percival, que é tanque, o Sir Balan, que é porradeiro, espada de duas mãos, né, machadão. O Sir Geran, que eu gostei muito da habilidade dele de choque, de dar choque nos inimigos e eles perdem ponto, né? Isso é bom demais e ele não toma dano, né, porque ele usa, absorve, né? E tem o Sir Leo de Grans, que é o cara que vai dar os debuffs e buffar a gente. Vambora. Eu não vou tá levando Tristão e Isolda e também não vou tá levando o Sir Berivere. Vou guardar ele pra fazer missão com a Gwynevere. Eu gosto muito de levar um Sage com um Assassino, um Sage com o Vanguard, a sinergia deles é muito, muito boa. Então, acho que eu vou guardar o Berivere junto com a Lady Gwynevere, né? Porque eles têm um nome parecido. Vambora, galera. Vamos iniciar a missão. E a Lady Gwynevere precisa upar, né? Além de se curar, ela precisa upar de nível, porque ela tava muito fraca quando ela entrou no grupo. Aê! Não se preocupe, estamos aqui agora. Repasse as informações. Esse é um dos postos de observação, não é? O que você acha das nossas chances? Caramba! Onde é o acampamento dos sobreviventes? Onde fica o outro posto de observação? No norte da cidade, não é realmente um posto. Eles estão no movimento, procurando mais sobreviventes. Onde estão os Shia agora? Essa é uma pergunta que apenas o nosso druid pode responder. Nós não estamos no tema dos fracos. Hum, eu entendo que falar com... Eu tenho que falar com o seu druida. Onde ele está? Eu não tenho ideia. O druid pegou alguns voluntários e foi embora para falar com os líderes Shia. Ele acreditou que ele poderia negociar com eles. Fique aqui, eu vou seguir adiante com meus cavaleiros. Ih, vai dar briga, hein? Fique aqui. Eles estão atingindo. Ô, louco! Chegou todo mundo para a porradaria! A gente está sem o Merlin, né? O nosso querido mago. Vamos só andar para cá, galera. Vem para cá. O Sr. Balan. Vem para cá. Você vem para cá. Sr. Leodegrance. Você vem para cá. Dá para dar choque em todo mundo? Vai pegar um, dois. Vou dar choque, vai. Vamos lá. Zap! Chegou dois. O choque reduz o tanto de ponto. Beleza. Vai ser assim. Vamos bufar escudo na gente ou não precisa? Vamos bufar. E vamos manter os personagens próximos um do outro. O Leodegrance e tudo mais. Porque isso deixa a gente bufado, né? Vamos bufar a armadura de todo mundo aqui. E vamos ficar, mano. Não tem o que fazer aqui, galera. Só passa aqui esse turno. Deixa eles atacarem a gente. Eles estão longe. Ah lá, eles não tem ponto. Eles só andam. Estamos na vantagem. Toma a flechada. Toma a flechada. Toma a flechada. Toma a flechada. Caramba, muito boa essa habilidade de dar choque. Reduzir o PA deles. Opa. Tem mais inimigo. A gente reduziu o PA deles. Reduzindo o PA deles, eles não fazem muita coisa, né? Pufa todo mundo com ponto. Para o reino e o país. Para o reino e o país. Vamos vir aqui com o Sr. Ballard. Estuna esse aqui. Pronto. Morre. Maravilha. Caramba, cara. Para o reino e o país. Para o reino e o país. Eu devia ter bufado alguém. Vamos bufar o Percival. O Senhor é o meu vítima. Vamos bufar ele com isso aqui. Já até resetou a habilidade de bufar a armadura, mas eu não vou usar, não. Vamos vir aqui na frente, mano. Vamos tancar. Vamos vim aqui com o Leo de Grants. Será que eu consigo congelar esse cara? Filho da puta. Desviou. Filho da mãe, cara. Eu serve o Senhor. Bate aqui nesse aqui, então. O Senhor Percival é tão forte, mano. O fogo é muito roubado. Eu não consigo acertar ninguém. Ah, consigo acertar aquela arqueira lá do outro lado com veneno. Eu não me lembro porque eu peguei veneno, sinceramente. Ah, porque reduz o dano. Tá, beleza. Bom, deu bom esse turno aqui. Vamos virar para cá para não tomar flechada no rabo. O Senhor Leo de Grants não tem o que fazer aqui. Vamos só passar. Ahn, não vou nem bufar. Só passa. Nossa, morreu. Coitado, morreu. Caramba, machadada, mano. Esses são os mesmos bichos do... São os unseelies, né? Seelies e unseelies. Nossa, estão focando o Leo de Grants. Bonito ali, hein? Nunca vi um troço assim. Uma represália contra ele. Bate nas costas. Maravilha. Dá nas costas. Pode dar nas costas. Dá nele. Quebra ele no meio. O quê? Mais inimigo, cara. Ah lá, um bichão com a espada na... Ah, meu Deus do céu. Ah, mais inimigo, cara. Ai, mais inimigo, mamãe. Tá, seguinte. Vamos lá. Eu vou começar a bater nesse bicho aqui, porque é o jeito, né? Uma porrada. Vai desviar, não? Tirei o PA do bicho ali. Tirei o PA do outro bicho. O arqueiro não vai conseguir andar, infelizmente, né? Vamos andar até aqui? O Sir Geraint, ele tem... Geraint. Eu nem sei falar o nome desse cara até agora. Ele tem escudo, então... Ele não morre fácil. Toma. Vamos bater. Ele desviou ou queimou? Desviou. Vamos bufar a armadura agora. Pronto, todo mundo com a armadura, bufado. Não tem mais o que fazer aqui, só passa. Esse aqui no meio da gente talvez morra. E é um talvez bem assim... Eu acho que ele não vai morrer. Os arqueiros lá do outro lado, eu não tenho como fazer muita coisa. Eu, sinceramente, eu vou ficar próximo dos personagens aqui pra dar armadura pra eles. E... Não tem o que fazer aqui, mano. Só passa. Nossa, matou o cara. Eles estão sem PA. Aquele ali de arremesso... Beleza. Nossa, mano. A arqueira dos caras pulou e atirou. Atirou e pulou. Boa. Esses arqueiros não vão ser um problema, porque eles vão atirar nos soldados. O que não pode atirar no meu grupo? Nossa, bateu no Sirballon. O Sirballon é um tanque de guerra. Ele não morre. Boa, mata ele. Só nas costas, mano. Morreu. Maravilha. Eita porra, desviou. Caramba, cara. Que roubado. Que negócio quebrado, velho. Tá, o que eu faço aqui? Vamos vir até aqui. Um, dois, três. Eu não tenho como pulfar ninguém, na moral. Para o rei e o país. Morre. Pronto. Toma porradão, cuzão. O Sirballon... Sirballon vem pra cá, porque... O sangramento dá conta de dano. Tá dando um de dano. Ah, vira pra cá. Vem o seu serviço, meu lord. Cara, é o seguinte. Vamos dar veneno nesse cara aqui. Flechada. Próximo turno, a gente bufa... O escudo nele, ele não perde vida. Essa é a vantagem dele. Vamos vir pra cá que a gente ganha uma armadura, uma certa resistência. Tô pressupondo, tá? Não sei se vai rolar. E vamos vir pra cá. Com nossos personagens. Com o Sir Percival. Pra gente bater nesse nevoeiro aqui. Que ele vai dar uma regaça no nosso grupo. Que já tô até vendo. Já tô até vendo o dano que ele vai dar na gente. Só não quero tomar porrada dos caras do machado, mano. Mas vamos lá. Vamos só passar o turno. Arremesso. Beleza. Aqui a gente não vai tomar porrada nas costas. Ali... Caraca, ela matou ele. Mano, bateram no... No cara que não devia apanhar. Caramba! Beleza. Eles tão ocupados batendo... Nos personagens ali. Boa, cercamos o cara. Você... Imune a ataque de oportunidade. Beleza. Então eu vou deixar você parado aqui. Dá pra deixar o Sir Geran diferente dos outros personagens. Ele não precisa andar. Ele é tão forte que ele não precisa andar. Ahn... Ela tá protegida mesmo? Aquela arqueira ali não é possível. Poção de aceleração ganha PA? Vamos lá. Vamos ganhar PA. Vamos dar dois tiros ali. Um. Dois. Não morreu. Que pariu. Sacanagem isso, mano. Seguinte, vamos matar esse cara aqui. Pronto. Próximo turno você tá morto, meu brother. Vamos vir pra cá. Estuna ele. Boa, não vai fazer nada. Vim pra cá, para as costas. Ataca fogo. Pufa a armadura. Pronto, é isso. Passo turno com todo mundo aqui. Vou deixar o Sir Geran aqui, porque ele não toma flechada. Ele tá com os escudinhos em volta dele, ele não vai tomar flechada. E se ele estiver perto do nosso... Do nosso Super Civil, ele vai ganhar armadura também. Ah lá, o disparo trovejante. Não funcionou o ataque da... Ah lá, errou. Otário, errou. Como que se sai? Tá. Vamos trigar o ataque dele. De oportunidade dele. Trigando o ataque de oportunidade dele, a gente consegue... Pronto. Vazada aqui. Dá pra dar choque em você, desgraçada? Eu acho que dá. Vamos dar veneno nessa daqui, porque essa daqui não vai matar a gente, não. Tem um problema grande aqui. O nevoeiro não dá dano. Quer dizer, o nevoeiro não recebe dano. Ele não vai receber dano. Isso é um problema. Já que ele não vai receber dano, eu vou correr pra cá com bala. E vou bater nessa arqueira bem aqui. Tomara que dê certo. Tem um aqui e um arqueiro bem lá do outro lado. Tá, seguinte. O Lorde é meu witness. O Percival, meu caro. O Percival vai ter que ficar aqui com o Overwatch ativado. O Sargeron vem pra cá. Eu vou ter que andar com ele aqui pra reduzir o dano que a gente toma dos dois lados. Pronto. O Machadinho teve que andar. Congelou um cara. A flechada vai matar, provavelmente. Olha, ela não atacou. Toma. Boa. Infelizmente, congelou os dois. Não há nada que eu puder fazer, irmão. Dá choque nesse bicho aqui. Pronto, perdeu o ponto. O Balan... Será que ele erra? Eu tenho... Vamos bater no chão. Pronto, morreu. Bater no chão não erra. Bater no chão não erra. Vamos ficar escondido aqui. Cara, a gente tá meio fodido. Será que eu consigo remover isso aqui do... Vamos vir pra cá, vai. Ficar próximo dos personagens aqui. Ficar bem aqui. No próximo turno a gente lida com eles. Da melhor maneira possível. Esses inimigos vão ter que vir pra cima da gente. Jogou o machado no cara congelado. Atirou, beleza. Pronto. O Percival não descongelou, cara. Porra, dois turnos, Percival. Para o reino e o país. Tá, bufa geral. Aê, descongelou agora. Congelou porque eu usei a habilidade pra descongelar. É... Eu usei a habilidade que... Retira debuff. Do aliado quando ele tá bufado. Tá, vamos envenenar esse cara aqui. Para o Camelot. Pronto. Senhores shall bleed. Eu ligo por honra. Vamos vim pra cá. Cara, eu vou tomar uma flechada. Eu ligo por honra. É aquele negócio. Eu vou tomar uma flechadinha. Mas vamos vim pra cá. Vamos usar o Sir Balan de bait, né? Com o Sir Balan aqui, talvez ele tome a flechada... Na cara ali. E não o nosso Sir Geran ou outro personagem. Nossa, no Leo de Grants não, velho. Aê, o Balan tankou a flechada. Maravilha. Vai lá, aliado. Porra, tu não anda, né? Tô uma merdinha, cara. Tô uma merdinha de nada. Você não anda. Pronto, bate nas costas. Não dá pra andar e bater. Seu comandante? Dá pra dar uma flechada na desgraçada? Dá pra dar uma flechada na desgraçada. Vamos lá. Pronto, não tem ponto. Eu ligo por honra. Morreu. Boom! Caramba, galera. Que luta foda. Só sobrou um cara. Só sobrou um carinha, coitado. Coitado, velho. Vamos dar uma olhada nesse lugar aqui, mano. Os caras atacaram o vilarejo. Pessoal no chão aqui. Vamos recuperar o quê? Vida? Vamos recuperar vida ou armadura? Vamos recuperar vida, vai. Armadura tem tão... Um outro bom dia. Bem-vindo ao campo. Esse é um dos objetivos secundários. Um acampamento de refugiado. Mas eu não vou vir aqui, não. Por enquanto, não. Vamos vir aqui desse lado aqui. Vamos ver aqui desse lado aqui. O druida? É o druida que tá aqui? Nós falamos. Eles... Eles mataram todo mundo. Hum, os shi fizeram isso, não foi? Eles não são os shi que você conhece. Eles são o Wild Hunt. Não vejo diferença. Existe. Existe. Eles não são mais ou menos o Seave ou não o Seave. Eles não obedeem ninguém. Mas o mestre da caça. O mestre da caça. Um shi warlock. Que sacrificou seu próprio self. Para se tornar a revenção. Fez de carne. Ele fez tudo isso? Não. Ele foi um shi lord. O mestre da caça é intonciável. Ele está comandando o Wild Hunt. Eu posso salvar você. Toma essa poção. Eu não vou tomar sua poção. Eu tenho que morrer aqui. Meu sacrifício vai se despertar. A regracia dos deuses antigos. E eles vão acabar esse mal. Duvido que eles nos ajudarão. Duvido, mano. Não acredito nessas merda, não. Tadinho do druida. O druida vai morrer, mano. Coitado. Putz. Uma emboscada. E quem você seria? O bravo leão que caça ratos? Vai ser mais difícil do que matar camponeses. Em breve você verá a diferença, acredite em mim. Caramba, mano. O cara só emboscou a gente e foda-se. Tá ligado? Pufa todo mundo. Dá armadura pra todo mundo. Não tem nem como atacar aqui. Só se eu fizer isso aqui. Posso dar choque lá. Posso dar choque aqui. Tá, vamos dar choque nesses dois aqui. Vamos fazer o seguinte. Pufa o escudo aqui. Posso vir aqui e congelar, mas não vale a pena. Vamos ficar aqui. Vamos proteger o Sir Leo de Grance. Protege o Sir... Vamos dar uma porrada nesses caras aqui, que ele vai perder metade da vida. Pronto. Apareceu, morreu aqui. Se esse cara andar aqui, ele vai morrer. Vamos só... Dar Overwatch aqui. Eles vão vir pra cima da gente. É isso. Vamos tomar umas flechadas na cara. É, bloqueou. Toma contra-ataque, otário. Cegou o Percival, mano. Olha a merda. Nossa, chuva de flecha. Beleza. Ninguém apanhou. Cara, ninguém apanhou. Deu super certo. Pufa você. Vamos vir pra cá. Bater não vai dar dano. Vamos congelar isso aqui. Bate nisso aqui. Meu Deus, duas flechadas no bicho. Flechada naquele alvorante. Ou no chefe. Vamos dar no alvorante. Por quê? O alvorante é o seguinte. Esse bichinho, esse alvorante... Ele vai morrer. O chefão não vai morrer. Se a gente virar nele. Vamos voltar pra cá. O Percival pufa a armadura de novo. E é isso. Porque o Percival não pode atacar. Eu luto pela honra. O Percival tá sem... Tá sem o ataque. A sua serviço, meu Deus. Vamos vir pra cá, na real. Nossa, se fudeu esse chefão. Ele fica vindo pra cima do cara que tá com o escudo. É muita burrice. Pufa todo mundo. A sua serviço, meu Deus. Bate. Bate. Desfiou. A sua serviço, meu Deus. Filho de uma égua, mano. O que que aqui tá dando... A sua serviço, meu Deus. O que que dá como se tivesse barreira ao escudo? Eu luto pela honra. Não tomei porrada. Vamos dar choque nelas. Mata uma. Pronto. Mata uma aqui. O reino e o país. O Senhor é minha witness. Eu serve o Senhor. Eu ainda tenho chance de errar. Não vou acertar. Caralho, acertei. Bate aqui. Bate. Pronto. Será que ele vai virar em mim? Vamos usar a poção de armadura. Nunca se sabe, né? Eu luto pela honra. Você não sabe se ele vai virar em você ou não, então usa a poção de armadura. Pronto. Percival tem que apanhar. A função do Percival aqui é apanhar. Ele é o que tem mais armadura ali no meio. Virou. Boa. Eu posso morrer aqui. Nossa. A tradição vai viver. Vida nos verdes. Resurrecido. Reavocado. Toda vez que alguém como eu morre. Você estúpido. Você não pode parar o arco. O Wild Hunt. Beleza. Terminou o discursinho. Vamos vir pra cá. Por honra. Não tem que ir. Não tem que ir para o mal. Buffa armadura. Acho que a gente executa esse chefão aqui. Não executa. Toma. Porrada. Matamos ele. Caramba. Veio que deu certo, né? Vamos só passar aqui. Ocorreu. Acho que a gente consegue dar hit kill nela com o porradão. O porradão é a habilidade mais forte desse personagem aqui. Bum. Morreu. Então. Esse era um. Esse era um. Esse era um dos chefes da caçada selvagem. Precisa matar outro chefe. Beleza. Vamos fazer essa secundária aqui. Isso aqui são secundárias. Beleza. Os chefões da caçada a gente vai ter que ficar procurando por aí. Pelo que eu entendi. Eles não estão à vista. Tem que achar eles. Oh, louco. Uma Shrine aqui. Recupera ponto de vida. Ok, Sageran. Pronto. Encheu a vida. Não precisava nem ter usado poção. Que merda, hein? Dá vontade de voltar ao save. Pode sacar. Aqui tem uma fogueira. Acampamento de refugiados. Vamos recuperar a armadura. Nada como um bom dormir. Beleza. Armadura recuperada. Que interessante encontro. O que tem pra cá, mano? Ok, tem nada aqui. Vamos falar com o NPC aqui no meio. Será que a gente tem que proteger os refugiados? Defenda o campo de refugiados. É, é um dos objetivos. Acabe logo com isso. Você sabe o que eles querem de fato? Quantos homens você ainda tem? Tá bom, vamos cuidar da entrada da esquerda. Se dividir? Cara, mas que burrice. Não dava pra esses civis todos irem pro fundão ali da fogueira e a gente defender todo mundo junto. Que merda. A estrutura... A estrutura que a gente tem de castelo, de monastério ali, era... Ideal pra eu poder defender. Aquele negócio aqui, né? Lá vai eu dar choque de novo. Ah, vamos lá. Buffa todo mundo. Veneno. Vamos vir aqui pra esse lado. Buffa a armadura. Eu luto pela honra. Você manda. Eu não vou dar PA pra todo mundo nesse turno, porque a gente vai... meio que atacar depois, né? Vamos buffar a armadura aqui com o Sir Balan. Para o reino e o país. Vamos buffar a armadura aqui pra ele bater. Seus ordens? Eu luto pela honra. Cara, o Leo de Grants também. Nunca se sabe. Vamos passar. Vamos deixar eles virem pra cima, né? Cegueira. Ainda bem que deram cegueira nele, porque ele não vai bater. Tá? Eu acho que eu consigo limpar essa cegueira dele se eu usar a habilidade. Ih, mano. Nossa, muito inimigo. Vamos avançar. Nossa, os caras estão tomando uma surra dos bichos ali. Para o reino e o país. Beleza. Bufa a armadura de novo. Para o reino e o país. Manter bufada a armadura vai ser essencial aqui. Você manda. Você manda? É, como eu pensei, não resetou. Morre. É, o golpe do chão. Não tem como errar. Ah, eu não vou pra cima. Não tem por que ir pra cima com esse personagem aqui. Com esse aqui, eu até posso ir, congelar e voltar. Congela. Volta pra cá, pra trás. Pronto. É salvo aqui. Você manda? Vamos bufar o escudo. Flechada. Pronto. No espírito do verão aqui no meio. Vamos vir pra cá, pra trás. Cara, deu tudo certo. Por incrível que pareça. O que a gente tem que fazer é matar esses aqui rápido. Pra ajudar quem tá do outro lado. Aí derrubou o cara no chão. Aí bateu no cara derrubado. Aí é fácil, né? Eles arregaçam todo mundo. Nossa, mano. Vamos avançar. Olha isso, cara. Soldadinhos são horríveis. Não dão dano. Batendo no bicho errado, cara. Batendo certo. Pronto. Tirar ponto deles. Fechada aqui. Cara, o Balan tá cego até agora, velho. Como é que pode? Olha isso, cara. Como é que pode, cara? O cara cego, mano. Pronto. Vem pra cá pra trás de novo. Deu certo. Por parível... Por parível o king. Cresça. Vamos tacar fogo nesse cara aqui. Vamos vir pra cá pra gente bloquear dois ataques, pelo menos? Pra ajudar o Sir Balan. Duvido que vai ajudar muito, mas... Usar poção não vai ajudar. Vamos usar poção. A poção limpa o sangramento, vai. Ah, vai a merda, mano. Derrubou o cara. Continua a lutar. Continua a lutar. Você vai fazer isso, não se preocupe. Nossa senhora. Tá acontecendo um massacre, cara. Acontecendo um massacre. Fedido. Fodido. Tá, vamos lá. Vamos bufar. Desse jeito o senhor não morre no processo, Sir Balan. Vamos stunar esse bicho aqui. Não, vamos stunar o do fogo, que é mais forte. Ele é muito mais forte, esse aqui. O veneno não adianta nesse bicho aqui, mano. Taca fogo nele. Opa, dá pra matar? Tá, vamos bufar a armadura pra não apanhar mais. Pronto, o veneno vai finalizar ele. Deu certo. Olha só. Vamos vim pra esse lado aqui. Pras arqueiras mirarem na gente. Eu quero que elas mirem no Sir Garan. Pra ele tancar uns tirinhos de flecha delas. Mano, cegueira de novo, cara. Atira nele. Perfeito. Maravilha. Elas fizeram exatamente o que eu queria. Elas fizeram exatamente o que eu queria. Elas viraram no... Elas viraram no cara e deram flechada justamente em quem estava imune. Esse aqui vai morrer. Esse aqui vai morrer. Esse aqui não vai... Esse aqui não vai sobreviver. Eu não consigo andar e bater. Olha que sacanagem. Eu vou ter que bater porque senão eu não consigo andar e congelar um deles aqui. Não gale esse aqui. Por Camelot. Eu luto pela honra. Eu luto pela honra. Beleza. Os sonhos vão morrer. Vamos vir aqui. Queima esse desgraçado. Ative seu serviço, meu lord. Vamos ter que vir aqui atrás de novo. Pra não tomar flechada. Manter o grupo junto meio que ajudou, né? Vamos matar. Porra, Sir Ballon. Sacanagem. É. Não tinha que fazer ele errar de qualquer jeito. Não se preocupe, nós temos a sua volta. Não tem honra. Não tem honra. Os caras vão massacrar os... Os sobreviventes ali do outro lado. Eu luto pela honra. Não vai sobrar ninguém. Morre. Desgraçado. Choque. Errei. Droga. Ai, merda. Porra. Tá, seguinte. Vambora pra cá. Vambora pra cá, porque é o seguinte. A gente tem que proteger os... Os... Os inocentes aqui. Os cavaleiros protegem os inocentes, né? Não tem muito o que fazer. Aquela arqueira não vai vir aqui. Seus ordens. Seus exigências. Aquela arrombadinha. Não vai vir pra cá pra cima da gente. Duvido que ela venha pra cá. Vamos vir pra cá então direto. Porque eu tô... Eu tô... Sentindo que eles vão passar por aqui. Ela não pôde nem atacar. Ela não tinha conta. Ah lá. Eles vão direto massacrar as pessoas. É tudo filha da puta, mano. Filha da puta. Seguinte, mano. Bufa todo mundo com PA. No seu serviço, meu lord. Minha filha. Eu vou te matar. Tomara que vou... Ela vai pular. Vamos dar porradão. Porque tem a chance dela dar aquele pulinho pra trás. E a gente perde o turno. Anda tudo e não bate dela. Ahn... Bufa escudo aqui com o Sagerun. Vem pra cá. Eles vão vir direto nos sobreviventes aqui desse lado. Bom, o bom é que eles estão fracos. Eles estão enfraquecidos. Com eles enfraquecidos... Fica mais fácil pra nós. Eu não queria ser derrubado, mano. Sinceramente. Eu não queria ser derrubado. Pera aqui. Eu não vou bufar nem a armadura ali. Pra... Porque não... A gente não faz diferença. Sinceramente. Vamos tomar a poção. Você vai comandar? Toma a poção de armadura com o Sr. Bala. Pra gente ter um pouquinho... Um pouquinho de vantagem no próximo combate. Bom, eles vão ter que vir tudo pra cima. Eles não conseguem acertar os civis ali dentro. É, como eu pensei. Eles não conseguem acertar os civis ali dentro. Seu ordem? Vamos dar choque em todo mundo. Eu vou dar choque no seu sistema. Super choque. Hum... Cara... Consigo bufar de novo aqui? Eu confio por honra. Eu servi o Senhor. Duas casas. De seu serviço, meu Senhor. Acho que vai pegar nele. Passos. Pegou. Seu command. Se a gente matar esse grandão aqui Tem regeneração Ah mano, esse que é o problema desses bichos aqui cara Como é que se mata um bicho que regenera a vida? Filho da puta For king and country Filho da puta mano, agora que eu tô vendo O bicho vai simplesmente regenerar a vida Vamos buffar armadura em todo mundo vai Vai que o civil sobrevive também Pronto Caralho, regenerou 36 de vida cara Que que tá acontecendo aqui nesse jogo? For king and country Loucura irmão Meu irmão, que loucura Congela Tem que morrer Porra, alguém tem que morrer aqui cara Flechada Flechada Eu tenho que andar Você tem que morrer cara Porra, o bicho O bicho O bicho com muita vida cara O segredo pra matar esses bichinhos é bater em um só Se você bater em mais de um É... Se você bater em mais de um Eles todos se regeneram Então o segredo é bater em um só Vamos vim aqui com o Sir Bala Vamos bater Tomara que esse bicho morra Sinceramente Ah lá, os arqueiros não conseguem atirar na gente Morreu 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 Keep fighting I am about to go down I fight for honor Ruva armadura e vida Sir Bala Dar o clivão Aqui em área Morradão Sinceramente Shall bleed Your command Eu quero matar Eu quero matar aquela arqueira Que tá lá atrás Eu faço matar aquela desgraçada Tá, vamos lá Morreu 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 Sinceras shall bleed Andei aqui, foda-se Bate Boa, morreu Vamos vim pra cá Cara, não tem muita opção aqui Será que a gente consegue proteger? Ah, já morreu um NPC, ó Nove de dez Quem foi que morreu? Putz, tinha um cara bem aqui, ó Foi assassinado Eu não vi Ah, o Sir Geron Tá sem escudo Vamos vim pra cá Sei porque o escudo dele sumiu Deve ter tempo, né? Turnos que ele fica bufado Nossa, morreu Quase outro Ritiquiu Uma Bater Para o rei e o país. O Senhor é meu atendimento. Eu luto pela honra. Ao seu serviço, meu Senhor. Ao seu serviço, meu Senhor. Vamos lá, vamos dar uma flechada nela. Para o Camelot. Pronto. Ela vai dar uma flechada na gente de volta, ou vai pular. Ela deu uma flechada no civil, mas que covarde. Para o rei e o país. Vamos congelar a desgraçada? Será que a gente consegue? Não consegue. Para a Avalanche. Eu não calculei os pontos, eu sou burro. As suas ordens. Cara, olha essa merda, mano. Ela tá, tipo, muito protegida. Toma veneno. Arrombadinha. Será que consigo matar ela? Flau. Morreu. Nós lutamos com honra, irmãos. É, morreu um civil só. Coitado. No processo, a gente perdeu mais vida do que a gente podia perder, né? Caramba. Fomos simplesmente arregaçados aqui. Fomos simplesmente arregaçados aqui. Antes que Arthur me ameaçou, isso seria inimaginável. Eu costumava ter alguma influência sobre a She. Eu poderia lhe tirar essa loucura cada vez. Que interessante encontro. Todos poderíamos usar algum restante. Eu vou pegar a... A vida, porque é o seguinte. O Sr. Percival consegue bufar a armadura, né? Vamos vir aqui, vai. Bom dia a você. Meu nome é Arthur. E eu sou o comandante desses soldados. É mesmo, eu conheci o Arthur. Confira em mim. Eu não sou ele. Nós estamos procurando a cidade por sobreviventes. Eles continuam atacando. Nós perdemos muitos homens. Eles estão em algum lugar atrás de nós. Estão escondendo e nos procurando. Um por um. Eu tenho muito poucos homens para atacar. Mas, se você nos permitiu, nós iríamos te seguir sem hesitação. Ótimo, vamos em frente. Beleza. Vamos liderar você, irmão. Para a morte. Esse cara vai morrer, coitado. Ah, você vai morrer, meu amigo. Coitadinha. seu comandante. Boa tarde. Para o reino e o país. Tá, é o seguinte. Deixa o Sergeron bem aqui. Os pecadores vão morrer. Percival. Cara Não dá pra andar Não dá pra andar aqui Vamos ficar aqui Pronto, bufa armadura em área Andar não vai rolar aqui Se a gente andar aqui, a gente tá ferrado Vamos Cara, o Serbalan vai morrer aqui, mano Cegueira Arremesso de Asagai Eu não quero ser arregaçado Vamos ficar bem aqui Talvez esse bicho charge pra cima da gente Não sei Vamos dar overwatch aqui Vamos ficar sempre atrás Dos personagens aqui, bufando armadura Pra eles Vamos passar, mano Ah, eles não atacaram não Só andaram Eita porra, puxou maluco Ah, inimigo ali, ó Olha a merda Eita porra, mano Vou Para o rei e o país. Veneno. Porrada. É o jeito. Esses caras vão cercar todo mundo aqui, mano. Eles não estão pensando esses inimigos. Esses inimigos, não. Esses aliados da gente. Eu não sei se é muito inteligente atacar assim. Bênue. Na real é bem burro, né? Vamos vir para cá. Vamos manter o Sangleran bem aqui. Por um motivo. Ele vai ser a bait. Ele pode tomar três ataques sem perder vida. Seu comandante? Não tem perda para o mal. Ao seu serviço, meu senhor. Pronto. Eu estou protegido aqui. Acredito eu. Vamos bufar escudo? Talvez eu apanhe. Não sei. Então, talvez, bem provavelmente eu vá apanhar. Mas... Fazer o quê? Na real não vou vir para cá não, mano. Vou vir para esse lado aqui. Se eu for para o outro lado, vai dar merda. Vamos bufar armadura em todo mundo. E vamos passar. Vamos. Vamos. Ele deu para o chão no cara que tem armadura. Ainda bem que a IA não é inteligente. Hum, virou as costas para nós. A melhor coisa que pode acontecer, galera, são esses inimigos virarem as costas para o nosso grupo. É a melhor coisa. Ó, esse aqui está morto. Está espunado, pelo menos. Morreu. Pronto. Ufa. Ufa. Não tem muito o que fazer aqui, sinceramente. Eu acho que o certo seria recuar com o Sir Balan. Ir bem para cá, para trás, porque ele não pode morrer. Seguinte. Flecha. A gente tem que finalizar aquele bode ali, né? Se não finalizar o bode, a gente vai ter problema. Será que eu consigo atacar ele e ainda manter meu escudo? Consigo. Pronto. Mantive a armadura. Vamos vir para cá. Seguinte, mano. Dá o seguinte, galera. Mantenho todo mundo junto aqui. Na real, espera aí. Vamos congelar esse cara aqui. Ah, dá para matar ele, ó. Tensei que eu precisasse congelar ele, mas beleza. Matei ele. O Sir Balan vai ficar aqui mesmo. Não confio na inteligência artificial, não. Para bater errado. Ah, não. Beleza, estou imune. Eu estou imune. Se fudeu. Eu estou imune. Vou tomar mais um ataque. Vou ficar imune. Ok. Caralho, eu tomei três ataques. Boa. A gente tem os caras do crossbow, né? Do crossfit. Tá, vocês vêm para cá. Você vem para cá, né? Meu caro amigo do crossbow. Da flecha. Crossbow não. Crossbow é o cara daqui de trás. Será que eu consigo dar HK? Se eu vier para cá, eu consigo matar um. Acho que eu consigo matar esse aqui. Pronto. Vamos vir para cá, para trás. É, atacar não vai rolar, mano. Olha isso. Tá, vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Errou, né, otário? Haha. Dei mais controle sobre mim. Aqueles arqueiros precisam ser mortos o mais rápido possível. Aqueles alvorantes. Vamos só passar, mano. Tomara que a gente não tome para o chão e morra. Ah, ai, ai, ai. Cara, a quantidade de porrada que a gente está tomando aqui é muito mais do que a polícia atende à noite. Feriado. Quase o moleque apanha do marido. Eu luto pela honra. Quase o moleque apanha do marido. Eu preciso estar aqui para quando a gente matar esse nevoeiro, cara. Não tem que manter todo mundo parado aqui. Não tem o que fazer aqui. Tá foda essa luta, mano. Menos três. Beleza. Esse daqui que andou até aqui e deu pro chão vai morrer. Porra, de novo, cara. De novo atordoaram o cara, mano. De novo. Tipo, eu estou dois turnos sem atacar com o cara. Eu não consigo atacar. Brincadeira, mano. Vamo vir aqui. Vamo trigar o ataque dele. Eu serve o Lorde. Morre. Morre. Caralho, velho. Tá foda aqui. Tá, vambora. Seguinte, ele vai tomar de 7 a 10. Ele tem 14 de vida. Eu vou ter que matar ele. Tive que fazer isso. Tive que fazer isso pra congelar. São três inimigos na frente. Três blocos de gelo. Eu vou tomar três ataques. Pronto. Vou bloquear um. Ele atirou no de trás, mano. Olha que filho da puta. Porra, ele só atirou no de trás, mano. Boa, boa. Caramba, não sei como a gente conseguiu fazer essa luta. A nossa dificuldade aqui tá sendo lutar contra os inimigos... Os inimigos de longo alcance que tem lá. Não tá sendo matar os bichos em geral. Para Avalon. Eu serve o Lorde. Seus ordens? Isso aqui dá muito dano, mas eu não sei se é o suficiente. Também não vou ter ponto pra usar. Seus ordens? O Lorde é meu witness. Para o reino e o país. Tá bom, vem pra cá pra trás. Cara... Para o reino e o país. A gente vai apanhar. Vamos colocar o arqueiro pra tancar pela primeira vez aqui, ó. Se a inteligência artificial for no mínimo besta, bem besta mesmo... Eu luto por eles. Eles vão atacar o cara que tá na frente. Eu acho que eles não vão fazer isso. Atacou em área. Olha essa merda, velho. Atacou na frente, ó. Se fodeu. Não, idiota. Ataca ali na frente. Por que que você correu? Ah, beleza. Vamos bufar todo mundo. Para o reino e o país. Veneno. Flechada. Ele não vai morrer. Você vai atender? Vamos stunar essa arqueira aqui. Tomara que a gente acerte. Tomara que a gente acerte. Não erra, não... Ah! Porra! O cara errou, mano. Justamente o que não precisava errar. Qual o seu problema? Mano, qual o seu probleminha? Morre! Aê! Porra, jogo. Não faz isso não, velho. Morreu. Aê! Protegi uma caravan. É um baú. Só item merda. O dinheiro tá vindo, mas só os itens são horríveis, cara. A gente vai só vender esses itens. Vai pegar e vender. Pegar e vender. Cara, que luta foda essa daqui, galera. Só sobrou dois aqui. Tadinhos. Dois objetivos secundários feitos, né? Beleza. Beleza. Dá pra gente se curar aqui. Dá pra se curar aqui. Vida ou armadura? Vamos encher vida, vai. Vida vai ser pra todo mundo. A armadura só ia bufar o Percival. Arruda e brilha, nobles. Tu não ia ter como durar só com armadura. A gente tá topadaço, mano. Esse é o último lugar que faltava. Finalmente. Eu poderia sentir o seu sangue de longe. Eu poderia ouvir o seu viajamento nos rios. Eu vou lutar por honra. Eu vou lutar por honra. Cara, como que a gente luta contra esses inimigos aqui? Como que a gente luta contra esses bichos aqui? Vamos se bufar primeiro. Nossa, tem um ali no canto. Vão lutar por honra. Tá, vamos fazer o seguinte. Para o reino e o país. Bufa todo mundo. É o melhor que a gente pode fazer aqui. Para o reino e o país. Vão lutar por honra. Eu lutar por honra. Você chega. Com o puff você chega. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui com o Balan. Vamos fazer um perímetro aqui, né? Tipo, ficar parado aqui. Vem pra cá, pra trás. Com todo mundo. Na real, vem o Neodegrance pra cá pra frente. Em seu serviço, meu lord. Eu vou largar o Sageran por aqui, porque ele é imune. Ele pode tomar até três ataques. Então ele vai ficar bem aqui. Só vem pra cá, pra trás um pouco. O lord é meu witness. Você vem pra cá. Sr. Percival. Cufa armadura em todo mundo. Beleza, vai ser assim. É assim que a gente vai fazer isso aqui. Eu não quero lutar ali no meio, não. O que é o f***? O que é o f***? Névoa? Que porra é essa, mano? Tá, beleza Ué, tá todo mundo protegido Caramba, a névoa deixa todo mundo Protegido, é como se todo mundo tivesse Peraí, o que a névoa faz? Cadê essa mulher? Gera um clima enevoado que cobre todo o campo De batalha por 4 turnos enquanto dura Efeito em todas as casas são cobertas E os ataques estão causando menos dano Caralho Então nossos ataques de arma, né, de arco Vão causar menos dano Porque é como se tudo Tivesse coberto por uma névoa Nossa, que roubado esse ataque Vamos vir aqui dar uma porrada nele Pronto, vamos vir embora Pra cá agora O que tem que fazer aqui, cara? Eu não... Eu... Ah, eu tô meio fodido aqui Meio que eu não tenho muita vantagem aqui Sob a... Eu acho que a gente pode até vazar daqui Não pode? Vamos vir pra cá Esquivamos de um ataque É só não tomar os outros Vamos vir pra cá Bateu no... Tomou ataque Porra, puxou, mano Tá bom Errou, boa Cara, o cara tem escudo Tá na vantagem Ok Não tem como acertar esse cara aqui Cara, olha isso Ah, tá bom Ser bala Tem batendo esse bode aqui For Avalon For King and Country Nossa, vai ser... Vai ser um problema aqui, mano Esse aqui não vai apanhar Vamos ter que bufar todo mundo Sir Leo de Grants Vem aqui e congele esse bode aqui Se é que te sobrou Maravilha Vem pra cá pro lado do cara aqui Pronto Cara É isso, galera Fechada não vai dar dano Ou ela não tem ponto Nossa, deu pro chão Ué, mas deu pro chão em um E bateu no outro Ah, mano Congelou o Sir Leo de Grants É sacanado Tá, vamos fazer o seguinte aqui Eu vou ter que Congela esse cara aqui Congela não, né Ufa Olha a cara Eu vou Eu vou ter que Bater nesse cara aqui Pronto, vai congelar os dois Eu não tive escolha Tive que fazer isso Para o King and Country Para o Round Table Bate naquele bicho Vem pra cá Fica safe E é isso E é isso Não tem o que fazer Sobrou as duas arqueiras E a bruxa Pulmão perfurado Beleza O Sir Leo de Grants Tá com visão dupla Pulmão perfurado Esse cara vai ter que ir pra igreja O outro tá congelado Eu ligo por honra Tô só fudido aqui, mano Tive o que fazer Para o King and Country Pronto, damos choque aqui nos caras Vamos vir pra cá Pra poder atacar no próximo turno Acho que eu consigo dar o porradão aqui no chão Não consigo Porra, jogo Tá de sacanagem comigo, mano Tá, vamos virar pra cá Que são dois inimigos Tomamos A outra acabou Nossa senhora, velho Eu não sei como a gente sobreviveu Era pra gente estar morto Vamos vir pra cá Vamos lá pra cima deles Com o Percival Que é a melee Pronto, morreu Não deixei Não deixei pular A gazelinha Vamos bater nessa daqui Metade da vida O bicho é bruto, mano O bicho aqui é bruto Um Dois Pra cá Veneno Tira uma Vira um pedaço ali Do escudo dela Bufa a armadura aqui Não, cara Movi Eu movi o personagem errado Ele vai apanhar o outro ali Ela correu Ela correu Beleza Morreu, bruxa do caralho Morreu, bruxa do caralho Derrotamos Derrotamos a caçada selvagem Do The Witcher Porra Caramba, mano Acabamos com eles Outra jura pedra Simbora, mano Missão foda, cara Sergeran Foi essencial nessa missão Com a flecha de choque dele Mano Que missão do caralho Aê Só item ruim, mano Uma espada ruim Anel Com dano de veneno Talvez seja bom Pro Tristão Jura pedra Olha, isso aqui Parece ser bom Mas isso aqui Não é pra esses personagens Aqui É pra defensor Beleza Olha Não são itens tão horríveis Assim Retorno de herói Marilyn retornou da missão Com o rosto lívido E não me contou nada A respeito dos segredos Do velho sábio Respeito que sejam terríveis demais Para serem compartilhados Decidi não forçar nada Até mesmo nós desafortunados Merecemos ter um dos segredos Beleza Bom Finge não me importar com a verdade Ganho lealdade com o Merlin Beleza Viu como ficou a lealdade dele Ele dá mais dano agora Ok Nova recompensa Mais dano para Sealy E Unsealy Sir Kay Treinou Aumentou de nível Lady Jim Drain Aumentou de nível Modred Recuperou ferimento Nossa Tá todo mundo arrombado aqui Tá todo mundo ferrado Vai você Na cura Pera aí Pera aí Tem como dar upgrade Em alguma coisa Vamos desbloquear espaço No hospital Pronto Desbloqueamos Heróis que voltam Da missão Recupera mais vida Será que a gente consegue Dar upgrade aqui Passar uma lei aqui Não dá Não dá mano Tá bom Vamos lá Sir Leodegrance Tá todo fudido Vai lá Cura rápida Sir Balor Cura normal Porque eu não vou precisar De você Sir Percival Cura rápida Pra desocupar Logo o hospital Vai lá Quais eventos Apareceram aqui Disponíveis Sombras do passado Viajantes e plebeus Estão pedindo Uma audiência Na corte Tagarelando Sem parar Sobre soldados Perdidos Com estranhas Plumas nos elmos Que estão vagando Sem rumo Por Camelot Eles surgiram De um antigo Cemitério Subterrâneo Que remonta Aos primórdios De Avalon Uma caverna Que alguns Crem ser Uma passagem Por outro mundo Ninguém sabe Por que Soldados De aparência Romana Mortos Há muito Apareceram Será que eles Não queriam Travar uma guerra Contra a Britânia E acabaram aqui Enviarei um cavaleiro Para selar o portal Puta merda Tá Vamos ter que Enfiar um cavaleiro Aqui mano Com um ritual Mano Tá bom Qual cavaleiro vai Porra Vamos mandar O Sargeran Vai Coitado Vai lá Vai lá Novo evento disponível Maldição quebrada Há um lugar Amaldiçoado No coração Da terra estéreo Onde gigantes De dragões Esquecidos Do passado Travaram Uma batalha Sangrenta Os druidas Acreditam Que os dragões Ainda estão Vivos De certa Forma Seus ossos Foram imbuídos Em uma magia Ancestral Que vincula Suas almas A Avalon Os pictos Usaram os ossos Para rituais Sangrentos O que fez Os espíritos Vingativos Dos dragões Continuarem Envenenando A terra Mesmo Depois Da minha Vitória Os druidas Pediram Que eu enviasse Um cavaleiro Na tentativa De uma reconciliação Com essas entidades Porra mano Vou ter que mandar Um outro campeão Aqui Para expulsar Os espíritos Olha essa merda Tá Por enquanto Eu não vou mandar Ninguém não Sinceramente Por enquanto Eu não vou mandar Ninguém não Deixa lá Não vou mandar Ninguém agora não Bom galera Eu vou encerrar Por aqui mano Esse foi King Arthur Night's Tale A gente tem umas Outras missões Para fazer Uma de nível 13 Uma de nível 12 Nossa só tem Missão fodida mano Próximo vídeo A gente volta Beleza Falou